Pra quem me conhece já sabe quem eu sou Que bom rever Pra quem veio aqui me assistir pela primeira vez Meu muito prazer Sou do samba, aprendiz Sou poeta, sou raiz Sou salgueiro, sou feliz Jurista, sambista que toca, cavaco, canto e batuca Negro no dom e matiz Jurista, sambista que toca, cavaco, canto e batuca Negro no dom e matiz Pra quem me conhece já sabe quem eu sou Que bom rever Pra quem veio aqui me assistir pela primeira vez Meu muito prazer Sou do samba, aprendiz Sou poeta, sou raiz Sou salgueiro, sou feliz Jurista, sambista que toca, cavaco, canto e batuca Negro no dom e matiz Jurista, sambista que toca, cavaco, canto e batuca Negro no dom e matiz Muito prazer Meu nome é Flávio Oliveira do Sambio Sambista, músico, coeta Amante da vida Eterno aprendiz de samba Mas Que vive com muita satisfação Pra cantar, compor Pra fazer música Não sei se é dom, se é missão Sei que me dá muito prazer Muito prazer